Galera, hoje eu venho com uma dica incrível, uma super promoção do hotel Vivaz Cataratas Resort em Foz do Iguaçu, que fica localizado perto do aeroporto. Pois é, eles estão com uma promoção relâmpago incrível pro período de maio e junho, pessoal. Eu já vou contar tudo nesse vídeo. Ah, e um detalhe, se tudo correr como planejado, o dia 24 de maio, meu aniversário, eu estarei lá no Vivaz Cataratas com toda a minha família, eu, Gisele, João Pedro, pra comemorar meu aniversário e pra comemorar a marca de 100 mil inscritos. Inclusive, fique ligado, pessoal, que a gente vai ter sorteios incríveis em parceria com algumas lojas do Paraguai. Aguardem, me sigam no Instagram, tá aqui na descrição. E qual é a promoção que o Vivaz tá trazendo? Aliás, eles deram um cupom de desconto bacana, que eu vou contar pra você, depois de 40 segundos, um clipezinho que eu fiz com todo carinho, com algumas imagens que eu colhi, pra você conhecer um pouco desse hotel, um hotel novinho em Folha. E depois desse clipe, a gente vai bater um papo sobre que promoção é essa e qual é a vantagem exclusiva pra você que é inscrito ou me segue nas redes sociais. Oh, my baby Got me staring at you So I'm crazy Why don't you bend that path for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life Jaywalking, crosswalking, lip-locking I know it You know it You make it Então, pessoal, deu pra perceber que é um hotel top indicado pra todas as idades, principalmente pra você que vai com criança. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vou contar tudo sobre esse hotel, a minha avaliação, depois de 24 de maio, que eu e minha família estaremos hospedados lá por três noites. Ou seja, eu vou contar tudo pra você. O que eu achei da gastronomia, café da manhã, estruturas de piscina, quadro. Ou seja, eu vou usar tudo, usar e abusar e vou trazer esse conteúdo bacana, exclusivo pra você aqui inscrito no canal. E qual é a promoção, Luciano? Chega de falar. Pois é, a promoção é o seguinte, nesse período de maio e junho você pode ficar quatro noites pagando três. Com um detalhe, essas três diárias você ainda vai ter 15% off. Ou seja, você vai pagar 15% a menos. Show de bola. Acabou? Não acabou. Além disso, quem fizer a reserva com o link que tá aqui na descrição, você vai ganhar ingressos pro Museu Maravilhas do Mundo, que é um complexo que tem bar do gelo, que fica bem próximo ao hotel. Então, além de você ter 15% off, pagar três diárias e ficar quatro, você vai ganhar ingressos pro Museu Maravilhas do Mundo. Ah, e esse ingresso inclui todos os hóspedes da reserva. E com o código MEF15, isso mesmo, vai estar o link aqui na descrição, você vai ganhar outra coisa que no site não tem. Porque no site tá rolando essa promoção com o código MAJUR. Mas com esse código aqui, exclusivo pra você aqui do canal, você vai ganhar uma massagem super relaxante no SPA, exclusivo para os adultos pagantes que utilizarem esse link que tá aqui na descrição. Gostou, pessoal? É isso aí, eu também adorei. Trazendo pra vocês aí benefício de um hotel novo, muito bem avaliado. Eu tenho certeza que vai surpreender você na sua hospedagem, pessoal. Rapaz, eu já ia esquecendo, pessoal. Criança até 10 anos é free, ficando no mesmo apartamento dos pais, né? Pra dois pagantes, ou seja, dois adultos pagantes, criança free até 10 anos, até também a lotação do hotel. É isso, pessoal. Dá uma navegada no site. O link tá aqui pra você poder fazer a sua reserva. Você vai poder ter todas as informações, inclusive programação agora de maio do Dia das Mães. A gente tem muita coisa e tá aí mais uma super dica exclusiva aqui do canal Master E. Boa semana, tá? Que Papai do Céu abençoe sua vida sempre. Tchau!